Fala galera da SEMBUQUENES, galera, teve um dia atrás aí que eu falei que ia fazer uma doação de um doaguinho aí, foi um bluesino, aí a menina me chamou aqui no PV aqui e eu fiz a doação para ele, então antes de rodar esse vídeo, roda a vinheta, aí acompanha galera, fui! Esse é o Taurus, ó, nosso mais novo membro da família, lindo, ó, nosso filhote, queremos agradecer aí o Canil, a SEMBUQUENES, por ter realizado o nosso sonho pela doação desse lindo cachorro.